Pedi o favor de se identificarem e de dizer onde trabalham para a gente caracterizar melhor o tipo de preocupações que têm. Primeiro, não sei se eu sou. Pode ser tudo. A questão de Migueles, da R&P e do NRG, de Paulo, que convidam virar-lhe para conviverem. Tinha uma questão específica. A minha questão é especialmente dirigida à agência Mata Silva, enquanto consultor das baterias. E é o seguinte. O que é que percebe que vai acontecer em termos de standardização ou não dimensional das baterias, pelo parque dos postos de fecha automóveis, sendo que a standardização possibilitaria um modelo de negócio especialmente interessante de carácter de baterias? Como posso saber, sim. Eu pedia mais duas perguntas para os fundiões a grupos 3, agregados-nos. Mais duas questões. Nuno Jorge, da Carrada Sun, consultor das baterias. A minha pergunta é uma questão que já tenho vindo a pensar há algum tempo. Como é que é resolvida a questão da vandalização, digamos, que existe aquele... Não sei se já foi abordado na sessão anterior, mas é... Como existe um fio elétrico, uma ligação física entre o carro e o carregador, o que é que previne que alguém chegue lá e simplesmente, por brincadeira, corte o cabo e depois eu não tenho eletricidade para voltar para casa? É bom, 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 questão que pode ficar na calça. A terceira questão. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, meu nome é o meu de Aga, documentário dos serviços. E é só levantar aqui um nome que está ao o dia dos morais, que na sua exposição falou que o preço do barril de corólicos estava centrado na casa dos 100 dólares até 20 esse valor já foi ultrapassado a expectativa é de crescer mais na minha opinião e conforme falou o desenvolvimento tecnológico e a demografia continua aumentado, portanto a procura vai aumentar e portanto até a minha opinião que o preço vai subir rapidamente e portanto a entrada do desenvolvimento vai ser uma questão económica mas a minha questão é se o tem se o percebeu esse valor é expectável para manter-se ou se o valor vai subir já temos aqui três questões o senhor está a dar já pedi a palavra já agora senhora Páguem estou superior técnico a rede baixa tensão como aliás o engenheiro que os morais referiu é uma infraestrutura ainda low-tech ainda low-tech porque se é preciso esperar quando falta alunos numa casa que alguém telefone e é preciso que espere o segundo podema para perceber que há uma que há um problema na rua não é? não é? temos que conferir que é um instrumento é um instrumento e eu espero que este projeto da mobilidade elétrica finalmente leve a redistribuição para uma situação high-tech como aliás o engenheiro o Carapuça mencionou ele falou muito em que a rede vende eletrões e eu tenho que fazer uma pequena correção na realidade a rede não vende eletrões vende energia elétrica os eletrões não se vendem os eletrões em que vende alternado não saem do sítio não é? mas há parte desse panó portanto ele falou que a rede que a rede vende energia elétrica natural mas também serviços de valor acrescentado mas a questão é esta não é? quer dizer para vender esses serviços de valor acrescentado isto vai ser preciso pedalar muito não é? porque a partir do ponto em que estamos em que uma pessoa tem que definar a dizer é pá não tem luz cá em casa não é? até ter acesso a esses valor acrescentado a esses serviços de valor acrescentado é preciso pedalar muito mas é uma questão de oportunidade uma questão de oportunidade e portanto era o ponto que eu queria fazer que este projeto da mobilidade elétrica espero que seja um poderoso incentivo um poderoso instrumento para transformar a rede de baixa tensão já agora aproveito ainda uma outra questão que uma observação que o engenheiro Manuel fez a propósito do preço da eletricidade aquelas comparações que se fazem do automóvel elétrico com do automóvel agatólico ele disse que bom que o ministro das finanças não é? precisa daquela receita não é? isto para qualquer deles não é? eu penso que até o próprio engenheiro Amorau se fosse ministro das finanças precisaria não é? dessa receita não é? mas mas a questão que eu pergunto que eu ponho é esta mas então a mobilidade elétrica vai provocar um aumento substancial do preço da eletricidade porque para ir recuperar digamos o imposto que se perde com a redução do consumo possível para ir recuperar então nesse caso é preciso aumentar o preço da eletricidade porque não estou a ver talvez alguém possa esclarecer que haja dois preços de eletricidade uma para acender a luz e outra para pôr o carrinho a andar não é? não tem um mas enfim deixo aqui a questão um muito obrigado já temos já temos quatro questões eu vou pedir eu vou pedir à mesa que estareça mas eu vou crescer também dentro desta facilidade de estar aqui na menúcia dos trabalhos a questão seguinte que tem a ver com o paralelo que foi feito entre a energia elétrica este álcool a noção que eu tenho neste álcool entre as novas gerações que vão ter foi a ótica até a nossa casa portanto é o FNA2 Home que o governo chamou-lhe das novas gerações que eu ouvi há três meses na China que eles tiveram para eu fazer com aqueles milhões de tipos que massificavam logo a produção e aquilo os custos é muito mais baixos a gente vai ter redes fabulosas de nova geração até a nossa casa FNA2 Home com a maior na rua de banda eu não sei se a Portugal vai dar a literacia de internet e de compra para aproveitar aquela rua de banda portanto temos aí um problema na rei de novas gerações que é com aquela rua de banda que podemos ter se os operadores conseguem ritualizá-la que se precisam ter consumo preto eu acho que isso é um problema que a PT já, por favor, começa a ter alguma angústia nessa batida Eu acho que aqui na rede eléctrica se evoluirmos para as redes mais sofisticadas e o smart meters é o desafio da redistribuição Porque eu já tinha smart meters na rede EDP que eu entrei para lá há 50 anos atrás Já havia smart meters na produção de transporte O smart grid, portanto, atentos inteligentes, a produção de transporte já estava automatizada O problema é não ver os desafios